Aplausos Aplausos Gente, se eu pudesse um pouco desse eu não vou falar por ninguém Aplausos 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 Boa noite Boa noite Se alguém te der um óculos sem lente Cuidado É a armação Com essa frase de Efe No começo da entrevista Toda a minha Maria, é uma satisfação que você aqui Nega Aqui no meu programa A sua são toda minha, meu amor. Obrigada pela sua presença. A gente não é linda, parece uma boneca. Oh, meu Deus. Enquanto ela é a Suzy, eu sou a mulher, a boneca do mercado de São José. Mas também em casa, é nóis. Boneca de pano. Pois é. Tá bom. É mais gostosa do que a Suzy. A Suzy é dura. Eu só saco a minha cara, não. Tá boa, olha. Pois é, dona Marina. Marina agora acabou de fazer um trabalho escândalo, que tá em divulgação em todo o Brasil. Já tá um maior sucesso. Tá estourado, como a gente diz aqui. Que é o DVD Marim Melale do Eros. Que ela fez uma homenagem ao Luiz Gonzaga e ao seu avão saudoso e maravilhoso, Zé Duncan. Me conta mais sobre esse trabalho, Marina. Fala tudo que tem dentro de você. Ju, olha, foi um... O dia da gravação do DVD que aconteceu aqui no Recife, né? Inclusive, eu já vi que tem muita gente aqui que aparece até no DVD. Fã clube, aê! Grita! Grita! Gente, olha, foi sem nenhuma dúvida, Ju, um dos dias mais felizes da minha vida e da minha carreira artística foi o melhor dia, a melhor noite e eu tenho muito orgulho de dizer pra todo mundo que eu gravei aqui no Recife eu acho que não tinha um lugar melhor porque todo mundo conhece o repertório todo essa energia do Nordeste, né? E o DVD já tá entre os mais vendidos do Brasil tô muito feliz, tô tendo aí a sorte de poder divulgar a nível nacional tô muito feliz mesmo porque a música nordestina merece todo o destaque do mundo. Luiz Gonzaga e Zé Dantas, meu avô, esses dois grandes compositores merecem isso. E a gente fez uma coisa linda que vocês devem ter visto aí, e teve participações especialíssimas de artistas consagrados com uma alegria muito grande e assim, eu falei agora com a mãe de Ju, e a mãe da mãe de Ju arrasou, porque ela falou assim, olha Marina nenhum cantor, nenhuma cantora fez uma homenagem tão bonita a Gonzagaão e você pra mim agora é a musa de Pernambuco, eu adorei! O que eu acho interessante ser um artista é isso, reinventar a música e sua Marina lá lhe mostra com propriedade nesse DVD ela pegou uma música que é tradicional a gente já conhece de cabo a rabo o repertório de Luiz Gonzaga Zé Dantas isso que eu fui baixo agora de cabo a rabo e ela reinventou botando pop que ficou impressionante então, ela realmente mostrou mais uma vez, não precisava mas mostrou, mostrou mais uma vez e eu quero dizer uma coisa pra vocês eu antes de começar a gravação do DVD gente, eu tava assim, com certo medo porque a gravação era aqui em Pernambuco e eu sei que a gente aqui gosta muito da tradição né? o frevo é pra ser frevo, o baião é pra ser baião aí eu lá atrás, na coxia, eu falava gente, será que esse povo vai gostar? o Chevrolet roll lotado lá vai a gente cheia de guitarra, tudo eletrônico quando eu entrei, que a plateia começou a gritar a cantar junto, a delirar eu falei, meu Deus, obrigada e eu acho que na verdade, esse projeto ele foi muito abençoado, sabe Ju? porque uma gravação de um DVD com os artistas que a gente trouxe a gente tinha ali mais de 10, né? Ivete, às vezes com a Marga Luciana, o Barramalho enfim, uma galera e deu tudo muito certo e deu muito certo porque a energia do público tava fenomenal assim, sabe? tava todo mundo, então eu queria agradecer eu sei que esse programa vai lá aqui em Pernambuco agradecer todo mundo que tava presença na gravação podem ter certeza que vocês fizeram que aquele DVD fosse muito especial lembra que no dia eu cansada saí correndo de Politeca até o Chevrolet conhecia o que eu fiz conhece Politeca? é um lixão escândalo que você precisa conhecer gente, e agora pra demonstrar quem não conheceu esse trabalho vai conhecer um pouco agora que Marina Elali vai cantar pra gente quero vento remexê xexê xexê e não só a capela? não, ao vivo, olha vai fazer tudo? tudo pra menina? agora bateu na bola assim, vai vem pra frente, Ju vai fazer a minha dançarina vai, Juízo, desfira vem, Diva vem, Diva vai agora Ju, Ju vai vem pra frente Ju, vai Vem mariana pros meus braços Vem mariana, vem cansado 1700, do rso Quer o vento noveguês e as bodas do meu sol Quer o vento noveguês e as bodas do meu sol Quer o vento noveguês Quer o vento noveguês Quer o vento noveguês Chis, 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 sti Quero-mei, cantor e bebê Ha-ha, ca-ha, 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 ca-ha Esse é o som salvado É gostoso e sabor Pois o teu morto e súmado Nesse cheiro de calor Dei o posto imperado Dez-dem ver os tuogos Quero-mei, cantor e bebê Quero ver tu regras Ah, 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 ah Senhoras, vamos começar a se virar Deixa o seu loucácio Nesse um grito desse Minha vida, a vida é da palma Agora é a lua Vem embora, vem embora Vem morena, não pros meus braços Vem morena, quer Quero ver Quero ver Quero ver tu regras Vem mais no meu sol Quero ver tu regras Vem mais no meu sol Quero ver tu regras 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 Vem mais no meu sol Quero ver tu regras Vem mais no meu sol Vem mais no meu sol Vem mais no meu sol Aplausos 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 Mais aplausos Pássimo, a minha cara Minha pessoa viu a grande diferença Tava no Chevrolet naquele dia Nesse dia, sinta-se no clube português É o oposto da que do Recife Peraí, pergulsa Não, melhor, acadêmico do mundo Tá mais a cara aqui Peraí, bolsa Fala junto. Ai, vamos. Olha que merda. Eu não disse que era o português. Já retiro o que eu disse. É 100% Brasil. É muito pouco o que tem acontecido. Muito pouco. Ó, vamos lá, vim da casa quieta quando? Vai embora amanhã. Ô mulher, eu quero ter amanhã. Bate papo na rua, bora. É um brega babado do meu bebê. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Tu conhece a brega de Recife? Conheço. Você conhece mesmo? Garçom. Não, vamos falar assim. Do novo brega, daquele brega mais baixo. Eu conheço garçom. Pronto, eu vou te apresentar uma música. Que é a nossa cara, tá? A minha. Sim, a minha. A moira. A minha. A minha. A minha. A minha. A minha. A minha. Olha, olha. Meu Deus do céu. Vocês sabem quando ela caiu. Olha, olha. Vai começar. Olha o nome da música. Olha o nome da música. Musa e guitarra. Guitarra é o meu shitara deste mundo que eu entendi. Sério. Você desafiou? Qual que é a música? Pum. Para o farol lá. Poxa. Só, só a pessoa, você levanta de gata. Vamos. Perfeita. Do. E a indivídua vai ser assim. A Mãe. 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 Seu que é só me curta passar, eu vou dar um pouco Eu sou a senhora de ser um bom dia, eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada, eu vou dar um pouco Eu vou dar um pouco de ser um bom dia Eu vou dar um pouco de ser um bom dia O que é isso? Tá bom, para a palhaçada, que tal não estamos pagando nada. Falar em brega de Recife, queria aproveitar e dizer a todo mundo que dia 1 a Júlia estava à esquerda da Regina Cabral. Falar em brega de Recife, minha querida, você foi Lássia. Lássia, eu fico muito feliz porque eu vejo qualquer manorestino talentoso na televisão no Brasil. Fico muito feliz por você, sucesso, parabéns. Fica aguentada, como sabemos. Agora eu vou te perguntar assim, Marina, como é que você botou aqueles artistas todos juntos numa noite só? Levanta todo mundo na brega de Recife com o pessoal manorestino aguentado. Agora não funciona não, querida? Eu vi uma coisa sua, eu estava lá me cascariando o iotubi, o iotubi, e vi Marina Helari que linda criança. Então, é babado o que? É caricato, só posso dizer caricato demais. Então, vamos conversar. Eu quero falar com a minha sobrinha. Oi. Oi bebê, você está gostando de Recife? Eu estou gostando muito, tia Jibema. Olha, me diz uma coisa, tu gosta de, 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 de favelado? Eu gosto de todo mundo que me trata com respeito. O que eu mais gostei foi do tia Jibema e de um monte de amigas que tia Jibema tem. Elas estão todas porquê da Lila. Aí, a gente tirou um monte de foto e elas falaram que elas vão fazer por vocês que nem um monte. Aí, eu gostei muito delas. Dica Jibema. Ai, deu um monte de tia Nubi. Ai, deu um monte de tia! Dica Jibema, eu posso chamar uma das suas amigas aqui? Tia Jibema é porque ia chamar ela de rosa, aparece a Barbie. Eita Barbie! Eu digo que vocês, aplaudem-se muito a Barbie, chegou invejosa. Chegou que vai já, só chamei a barba Eu queria que vocês apaudissem mais comuns Só o que eu sou entrevistada Eu que sou entrevistada Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um presente aqui pra você Tem um presente Nosso, Tome É fazer você como criança Chega já né Não vai sair nada aqui, não, né? Ah, acabou. Peraí. Que lindo, gente. Olha isso. Marinho. Marinho é live. Obrigada. E o trabalho é o Diopédia. Obrigada. Que lindo. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, um ping-pong, eu sou a bola. Vamos chamar a resposta. Fuma. Esse aqui é um problema não. Reconhecimento. Aqué, dinheiro. Dinheiro é ótimo. Arbicha. As vinhentas. O Pista. O Pobre. Tudo minhas amigas e meus pães. A vida. A vida é pra gente viver cada minuto intensamente, como se fosse o último segundo. Sempre ser feliz. Saúde e paz. E do palco. O palco é o lugar onde eu me sinto melhor na vida. Desde criança, desde meus dois anos, eu tive a oportunidade de visual no palco pela primeira vez, dançando balé. Depois eu fui teatro. Inclusive, queria que vocês entendessem o que está de rosa aqui. É um dos vários amigos que eu tenho na vida. Me ajudou muito nesse projeto do DVD também. Me ajuda há 15 anos. Um grande ator, um grande diretor, Lano de Lins. Queria que vocês aplaudissem dele. A gente começou isso junto. Vem pra cá, Lano. Aproveitar aqui pra falar. A gente começou juntos. A gente fez teatro no Colégio Marista, de Natal. E faz mais de 15 anos que a gente se conhece, que a gente é amigo e que a gente se ama. E que a gente só quer levar alegria pras pessoas. Porque é isso, o entretenimento é essa função do artista. É deixar vocês felizes. A gente sempre quer que as pessoas que estão sentadas na plateia, elas voltem pra casa em paz. Que elas voltem felizes. E não sei se Lano quer falar alguma coisa. Pra você. Te amo. O palco é esse. Basicamente é pronto agora. Saiu pessoal, né? Mariana, é isso aí. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. A gente aplaude pra Mariana. Seja sempre muito bem-vinda. Eu acho que é. Seja sempre muito bem-vinda. É uma simpatia em pessoa, gente. E realmente ela é uma simpatia. Eu queria só dizer pra vocês. Pra quem não sabe, eu nasci em Natal. Mas eu recebi o título de cidadã do Recife. Então é com muito orgulho que eu digo pra vocês. Porque eu sou recifense, tá? Então agora... Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos agora se divertir muito com essa peça. Ju, amei você. Todo sucesso do mundo. Pra todos vocês que estão aqui. Pra todo mundo que faz teatro. Que faz arte aqui em Pernambuco. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Você agora deixa de coisa e me segue no Instagram. Você? Marina Elali. Me siga. Marina Elali. Instagram, Twitter e Facebook. Beijo. Oi. Tchau. Obrigada, meu amor. Gente, mais aplausos. Meu Deus. Meu Deus. Eu sou de festa em português. Tava rica. Não, não. Não, não. Gente, olha. Eu queria virar o seguinte. Essa aqui é uma das transformações pelo DVD também. Pra mulher aqui me ajudou muito. Aplausos pra Isabel. uma das produtores a gente tá com a outra uma filhada bem escala o que nos produz escala